Música Sobre as nuvens Vai comigo! Sobre as nuvens Vou embora Sobre o vento Sobre o vento Sobre as nuvens Vou embora Sobre o vento Sobre o vento Sobre o vento E o maradão É 4 É 2 E salarei E eu vim E seguirei E solta-me E correrei Sobre os montes Sobre os montes E eu vim E me verei Toca-me E cantarei Liberta-me E vou